Um homem de 32 anos morreu neste grave acidente registrado no início da noite desta segunda-feira na BR-373 em Coronel Vivida. A vítima dirigia um gol emplacado em Coronel Vivida, que bateu de frente com um caminhão de São Lourenço do Oeste. Com o impacto da batida, o caminhão saiu da pista e caiu no barranco. O motorista de 45 anos viajava acompanhado do filho de apenas 8 anos. Ambos, felizmente, saíram ilesos deste acidente. Infelizmente, o motorista do gol entrou em óbito no local. Segundo informações do motorista do caminhão, o carro seguia sentido Coronel Candói, quando acabou perdendo o controle e batendo de frente na rodovia. A Polícia Rodoviária Federal registrou o coência junto com a criminalística, que fez a perícia para apurar as causas do acidente. O corpo do motorista do gol foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Pato Branco.